E essa doença, uma característica dela é que ela é muito semelhante ao vírus dengue. Quando a gente pensa na transmissão de Oropux, transmitida por um inseto, e os sintomas ali, eles são muito semelhantes. Então, eles podem confundir com a infecção pelo vírus dengue. Então, aquela febre, mal-estar, dor de cabeça, dor articular, dor atrás dos olhos, isso tudo também é muito frequente na febre Oropux. Só que aí ela tem uma característica aí que diferencia ela um pouquinho. Então, 60% dos indivíduos que adquirem essa febre Oropux, eles podem ter o que a gente chama de recidiva. Dois insetos são os principais hoje que a gente reconhece na transmissão do vírus Oropux, que é o Culicoides paraense, que é o Maruim, que é esse inseto bem pequenininho, ele mede ali em torno de 1 a 2 milímetros no máximo. Normalmente vem em uma quantidade mais aumentada, né? Vários pousam na gente ali. Quando você está em beira de rio, em área de mata, área onde tem muita matéria orgânica, muita folhagem, então eles são muito presentes nesse ambiente. E esse outro inseto, que é o Culits, que é o Pernilongo comum, aquele que faz o zumbido noturno. Então, ele tem uma importância secundária na transmissão, mas ele também já foi comprovado como transmitindo o vírus Oropux. Então, a pessoa às vezes pode ser picada por ele, mas ele tem que estar contaminado para pegar a fé. Tem. Então, ele tem que ter sugado o sangue de alguém que estava infectado, ou um animal. Então, é uma zoonose. Então, entra aqui uma doença também, que a gente sempre fala no conceito de saúde única, né? Então, é uma doença que tem aí no seu cenário a questão do meio ambiente, a questão dos humanos e a questão dos animais nesse ciclo de transmissão aí. Tchau.